Pra você é só um rolê, só mais uma ressaca Pra ela é outra mágoa, um gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém, tá achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? Namorada, agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara Mais um show com a qualidade É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminarei a se enxergar Se o que tem dentro de casa Que ela éो Ehícia É hora Luz E Enший Quero Quero dua Quero Quero Govern Quero A piscina tá limpa, carne na churrasqueira Com lixo feio de cerveja e o som do carro estrondando Do nada colocaram a mão da sua vida Tanta coisa pra eu me lembrar, fui lembrar logo dele E aí pra mim foi o fim, eu comecei a chorar Cheguei até soluçar, bateu o desespero Meus amigos tentando me consolar Mas quanto mais eu chorava, eu chorava Suspentei a cachaça e fazia a piscina Desencaixo a rasqueira, dispensa as visitas Como é que eu vou me divertir pensando nele Se cada dose que eu bebo é por causa dele Desculpe o beijão, me estou embriagada Fui abandonada pelo meu amado Já faz três dias que ele não entra em contato E agora só resta aceitar que a gente não volta mais Mais um sol com a qualidade, tem vinho gravações Tem vinho gravações, o rei dos paridões E aí pra mim foi o fim, eu comecei a chorar Cheguei até solução, bateu o desespero Meus amigos tentando me consolar Meus amigos tentando me consolar Meus amigos tentando me consolar Suspentei a cachaça e fazia a piscina Desencaixo a rasqueira, dispensa as visitas Como é que eu vou me divertir pensando nele Se cada dose que eu bebo é por causa dele Desculpe o beijão, me estou embriagada Fui abandonada pelo meu amado Já faz três dias que ele não entra em contato E agora só resta aceitar que a gente não volta mais Tô falando pra um ex que o meu ex tá aqui E o que eu vou dizer pro atual Agora tô engorralada Se um contar pro outro vai dar merda de novo Ele se acostumou com a vida De largar as namoradas e viver de recaída Mas não sou boba não Deixa o circo pegar fogo Todo mundo vai sofrer então Meu coração tá dividido E uma parte tá com o ex e a outra com a atual Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Meu coração tá dividido E uma parte tá com o ex e a outra com a atual Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Não tá fácil pra mim essa vida de trisal E é o ex e o atual Mais um sol com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paredões Ele se acostumou com a vida De largar as namoradas e viver de recaída Mas não sou boba não Deixa o circo pegar fogo Todo mundo vai sofrer então Meu coração tá dividido E uma parte tá com o ex e a outra com a atual Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Meu coração tá dividido E uma parte tá com o ex e a outra com a atual Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Não tá fácil pra mim essa vida de trisão Meu coração tá dividido E uma parte tá com ex e a outra com a atual Não tá fácil pra mim essa vida de trisão Não tá fácil pra mim essa vida de trisão Meu coração tá dividido E uma parte tá com ex Não tá fácil pra mim essa vida de trisão Não tá fácil pra mim essa vida de trisão Eu eixo atual Diz que se perdeu e agora quer voltar Depois que me iludiu, fez o meu coração sangrar Foi parar no mesmo lugar Se deu conta de que não tem mais volta Mas vem cá, como foi ficar com ela pensando em mim? Achou que eu ia te aceitar de novo Tenho cara de quem merece pouco Eu tenho cara de médica pra curar seu coração Depois que você é muita pronta, pronta, pronta Vem pedir perdão Eu tenho cara de trouxa só pra matar sua saudade Sinto muito e agora é tarde Fique aí só na vontade Eu não sou sua propriedade Mais um show com a qualidade Tevinho Gravaçói Tevinho Gravaçói O Rei dos Paredóis Mas vem cá, como foi ficar com ela pensando em mim? Achou que eu ia te aceitar de novo Tenho cara de quem merece pouco Eu tenho cara de médica pra curar seu coração Depois que você é muita pronta, 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 pronta Depois que você é muita pronta Depois que você é muita pronta, pronta Vem pedir perdão Eu tenho cara de trouxa Só pra matar sua saudade Sinto muito e agora é tarde, tarde Fique aí só na vontade Eu não sou sua propriedade Eu 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 sou sua propriedade Agora luta pra esquecer Agora luta pra esquecer que um dia foi feliz Não tem mais o cheiro Sobrou travesseiro E o gosto do beijo não Vai mais voltar E agora é só chorar Será? Vai, liga pra ela Ninguém tá vendo Se não te bloqueou Tem algum sentimento Vai, liga pra ela Ninguém tá vendo Você não tem mais nada a perder Escuta a saudade falar com você Mais um som com atualidade Tem vinho grava só Tem vinho grava só Tem vinho grava só O rei dos paredóis Não tem mais o cheiro Soprou travesseiro E o gosto do beijo não Vai mais voltar Vai mais voltar E agora é só chorar Vai, liga pra ela Ninguém tá vendo Se não te bloqueou Se não te bloqueou Tem algum sentimento Vai, liga pra ela Vai, liga pra ela Ninguém tá vendo Você não tem mais nada a perder Escuta a saudade falar com você Você não tem mais nada a perder Não tem mais nada a perder Amiga, disfarça Não é que é ele mesmo ali Como diz o velho ditado Cidade pequena é assim O povo aumenta mas não inventa Eu ia te contar Mas não queria que fosse dessa maneira Mas já que sabe a verdade É que eu estou arrependido E queria uma chance E você me perdoaria Me aceitaria de novo Na sua vida Eu sou a ex que você não esquece E a que cê nunca mais vai ter Se o arrependimento matasse Eu não estaria aqui Quem dera fosse verdade Eu sou a ex que você não esquece E a que cê nunca mais vai ter Se o arrependimento matasse Eu não estaria aqui Quem dera fosse verdade Sendo você eu me pouparia Desse desgaste Eu ia te contar Mas não queria que fosse dessa maneira Mas já que sabe a verdade É que eu estou arrependido E queria uma chance E você me perdoaria Me aceitaria de novo Na sua vida Eu sou a ex que você não esquece E a que cê nunca mais vai ter Se o arrependimento matasse Eu não estaria aqui Quem dera fosse verdade Eu sou a ex que você não esquece E a que cê nunca mais vai ter Se o arrependimento matasse Eu não estaria aqui Eu não estaria aqui Quem dera fosse verdade Eu sou a ex que você não esquece E a que cê nunca mais vai ter Se o arrependimento matasse Eu não estaria aqui Quem dera fosse verdade Eu sou a ex que você não esquece E a que cê nunca mais vai ter Se o arrependimento matasse Eu não estaria aqui Quem dera fosse verdade Sendo você Eu me culparia Desse desgaste Eu não estaria aqui Eu não estaria aqui Eu não estaria aqui Mas foi meu bruxo, salta aqui E vamos conversar um pouco Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria, só que foi assim Eu quero esquecer, eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com urgência Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com urgência Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria, só que foi assim Eu quero esquecer, eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com urgência Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com urgência Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar Uh, meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com urgência Existe um sentimento pra que tá Então vai com calma Uh, meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com urgência Existe um sentimento pra que tá Então vai com calma pra eu não machucar Uh, meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com urgência Existe um sentimento pra que tá Então vai com calma pra eu não machucar Eu não sei se você já sabe O meu coração vem de uma fase ruim Eu não sei se você já sabe O meu coração vem de uma fase ruim Eu não sei se você já sabe Eu não sei se você já sabe E olha como eu fiquei descuidada Só faz praticamente um mês Separada, pior que a ansiedade que eu senti Foi ter deixado você me iludir E se eu disser que ainda estou apaixonada Que a minha cabeça anda meio bagunçada Vai ser o senhor verde Pra você dar minha volta Pois não é sobre você É sobre acordar e se sentir mais linda É sobre adorar o que eu vejo no espelho Com defeito ou sem defeito É sobre abrir um sorriso e se sentir mais viva É sobre se cuidar e mudar o cabelo E eu tô bem melhor desse jeito Talvez você que era o meu defeito E se eu disser que ainda estou apaixonada Que a minha cabeça anda meio bagunçada Vai ser um sinal verde Pra você dar minha volta Pois não é sobre você É sobre acordar e se sentir mais linda É sobre adorar o que eu vejo no espelho Com defeito ou sem defeito É sobre abrir um sorriso e se sentir mais viva É sobre se cuidar e mudar o cabelo E eu tô bem melhor desse jeito É sobre acordar e se sentir mais linda É sobre adorar o que eu vejo no espelho Com defeito ou sem defeito É sobre abrir um sorriso e se sentir mais viva É sobre se cuidar e mudar o cabelo E eu tô bem melhor desse jeito Talvez você que era o meu defeito Tá mexendo com meu coração Pensei que fosse só um momento Mas aquele beijo me marcou E tá batendo aqui dentro Tá batendo aqui dentro Você já mostrou qual é o seu desejo Disse que não quer nada a sério Que é discreto e aceita legal O meu relacionamento Desliguei tentando te evitar Desliguei tentando te evitar Magoei tentando me enganar Mas quando a gente cama, a gente cama Se o errado é gostoso, imagine na cama Eu tô fazendo amor Eu tô pensando em outro Ai, 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 ai Lembrando do sabor que ele deixou em minha boca Ai, ai, ai Eu tô fazendo amor Mas tô pensando em outro Ai, 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 ai Lembrando do sabor que ele deixou em minha boca Ai, 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 ai Desliguei tentando te evitar Desliguei tentando te evitar Magoei tentando me enganar Mas quando a gente cama, a gente cama Se o errado é gostoso, imagine na cama Eu tô fazendo amor Mas tô pensando em outro Ai, 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 ai Lembrando do sabor que ele deixou em minha boca Ai, 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 ai Eu tô fazendo amor Mas tô pensando em outro Ai, 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 ai Lembrando do sabor que ele deixou em minha boca Ai, ai, ai Eu tô fazendo amor Mas tô pensando em outro Ai, ai, ai Lembrando do sabor que ele deixou em minha boca Ai, ai, ai Eu tô fazendo amor Mas tô pensando em outro Ai, 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 ai Lembrando do sabor que ele deixou em minha boca Ai, 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 ai Eu tô fazendo amor Ai, 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 ai Eu tô fazendo amor Eu tô fazendo amor Ai, 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 ai Eu tô fazendo amor 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 Eu também Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar A gente não vai errar E se a gente errar A gente não vai errar A gente foi feliz Tentando acertar Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim Esse sorrisinho na sua cara eu sei Porque é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei, que a gente junto não tem pra ninguém Oh, nada, nada, nada é mais importante Do que a vontade sincera de te ver chegar Querer ficar, sei lá Sem poder estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar E se a gente errar A gente não vai errar O tempo que você pediu já se esgotou Marquei no calendário a data e o mês Você não toca mais em assunto E nem sequer procura saber como estou Só anda pulando de galho Só anda pulando de cara em galho Tentando mostrar que é superior Mas acho que você vai se surpreender Olha só pra mim, tô melhor que você Vai se iludindo, beijando Outras bocas pra esquecer a minha Deitando em outra cama Deitando em outras camas Mas ficando sozinho Deixo você se iludir Com os abraços que não são os meus Tá na cara que seu corpo ainda não aprendeu A viver sem o meu E sou eu quem te deixa molhado E na cama ela não faz o que eu faço Te toca mas você não arrepia Te beija mas não se sente frio na barriga Na hora H você sente agonia E comigo não sentia Vai se iludindo, beijando Outras bocas pra esquecer a minha Deitando em outras camas Mas ficando sozinho Deixo você se iludindo, beijando Outras bocas pra esquecer a minha Deixo você se iludir Com os abraços que não são os meus Tá na cara que seu corpo ainda não aprendeu A viver sem o meu E sou eu quem te deixa molhado E na cama ela não faz o que eu faço Te toca mas você não arrepia Te toca mas você não arrepia Te beija mas não sente frio na barriga Na hora H você sente agonia E comigo não sentia E sou eu quem te deixa molhado Não sentia Não sentia Não sentia E comigo não sentia Não sentia Enganei com você Eu pensava que ia ser diferente Mas algo mudou e não foi pra melhor Pra pior assim radicalmente Como uma tola cai do cavalo E olha só o tamanho do estrago Que fez na minha vida Me deixou no chão Como um cachorro abandonado Lambendo as feridas E você deixou em mim É previsível quanto está doendo Parece até que quer me ver sofrendo E você deixou em mim Uma marca que não cicatriza Quanto mais acharam mais você me pisa Você foi a pior escolha da minha vida Eu me enganei com você Ao pensar que ia ser diferente Mas algo mudou e não foi pra melhor Pra pior assim radicalmente Como uma tola cai do cavalo E olha só o tamanho do estrago Que fez na minha vida Me deixou no chão Me deixou no chão Me deixou no chão Como um cachorro abandonado Lambendo as feridas E você deixou no chão E você deixou em mim É previsível quanto está doendo Parece até que quer me ver sofrendo E você deixou em mim Uma marca que não cicatriza Uma marca que não cicatriza Uma marca que não cicatriza Quanto mais eu choro E você deixou em mim É previsível quanto está doendo Parece até que quer me ver sofrendo E você deixou em mim Uma marca que não cicatriza Uma marca que não cicatriza Quanto mais eu choro Mais você me pisa Você foi a minha escolha Da minha vida Foi sim Foi Uma marca que não cicatriza Uma marca que não cicatriza E você deixou em mim Uma marca que não cicatriza Uma marca que não cicatriza Uma marca que não cicatriza E você deixou em mim Uma marca que não cicatriza E você deixou em mim Uma marca que não cicatriza E você deixou em mim Uma marca que não cicatriza E você deixou em mim Uma marca que não cicatriza E você deixou em mim Uma marca que não cicatriza Obrigado.